E estamos de volta, meus amigos, e esta noite apenas um convidado. O nosso programa é de meia hora, já a seguir Boa Nova da Vida com o Padre Gastão Oliveira. Mas o nosso convidado vai falar sobre uma paixão sua. É uma voz que não se cala, não se cala porque acredita numa missão. Uma missão que é ligada ao desporto. É um rosto já conhecido do Portuguese Channel, é um dos comentadores de futebol no programa Show de Bola, todas as segundas-feiras, aqui no The Portuguese Channel, às 7h30 da noite. É com muito prazer que vamos dar as boas-vindas ao rosto do movimento My Name is Fair Play. Senhoras e senhores, Paulo Almeida! Olá, Paulo. Olá. Boa noite e bem-vindo à Hora Quente. E, Paulo, tens muita história para contar e vamos ouvir parte dessa história, não é? Antes de mais, o Paulo está nos Estados Unidos há quantos anos? Faz agora numa data recente, portanto dia 25 de Abril, faz 11 anos. 11 anos que estás nos Estados Unidos. E a paixão pelo desporto, pelo fair play, nunca se apagou. Uma paixão que começa ainda nos Açores, porque estiveste durante muitos anos ligado diretamente a equipas de futebol, não é? Sim, o meu grande sonho era ser profissional de futebol. Como jogador? Sim, sim, como jogador. Aos 16 anos fui chamado à equipa principal da equipa que representava na altura, o Lusitânia. Infelizmente, passado 4 meses, fraturei uma perna num treino, partiram-me uma perna, fui operado e nunca mais consegui recuperar, de forma a que continuasse esse sonho. Depois tirei, ainda tentei, mesmo depois da operação, tentei regressar ao futebol. Ainda há alguns anos por clubes de menor dimensão, a nível do regional. E depois acabei por ter uma nova lesão, uma lesão gravíssima do meu joelho, em que fiz uma retura parcial do ligamento lateral. E então decidi, em conjunto com o médico, o médico disse para eu voltar a jogar futebol teria que ser operado novamente. E como já tinha tido duas operações, eu perguntei-lhe se havia a possibilidade de fazer a minha vida normal sem ser operado. E ele disse, teremos que ver, mas em princípio poderás fazer uma vida normal sem necessário ser operado. Portanto, mas para voltares a jogar futebol, basta é mesmo que ser operado. E disse, então, acabou o futebol hoje, para mim. Depois terei o curso de treinador, treinei algumas equipas, terei depois o curso também de massagista. E continuei ligado ao desporto através da área clínica, onde estive praticamente 12 anos. Desses 12 anos, 4 foram como profissional mesmo. Exatamente. Ligado ao clube... Ligado ao clube, ao meu clube de coração, ao clube onde eu fui formado como atleta e como homem, ao Sport Club Lusitânia. Exatamente, da angra do heroísmo. Paulo, essa paixão pelo desporto começa há muitos anos, vens de uma família de apaixonados pelo desporto ou não? A minha vida é um pouco complicada, porque eu... Eu sou filho adotivo, desde os 9 meses. E, portanto, há duas famílias. Há a minha família genética e a família que me criou. A família que me criou nunca tiveram grande coisa pelo desporto, aquela família onde eu fui criado, que é a minha família, as outras também o são, mas eles são, de facto, os meus pais, os meus irmãos. E pronto, eu não quis saber nada do desporto, desculpe, não quis saber nada dos estudos. E enquanto o meu irmão chegou a doutor e minha irmã quase que conseguiu concluir o curso de advogada, eu fiquei-me apenas pelo oitavo ano incompleto. Vimos ali, em instante, uma imagem do teu pai, contigo aqui do lado esquerdo, não é? O lado direito, o teu irmão, sim? Sim. Isso é o teu pai adotivo? O meu pai adotivo. O teu pai biológico? Adotivo, muito bem. Sim, grande homem que nunca foi reconhecido, que salvou a vida de mais de 30 crianças no sismo de 80, uma história terrível e o meu pai teve que percorrer todo o orfanato, porque ele trabalhava no orfanato, ali ao refeitório, portanto, estou eu ali. Exato. Portanto. O meu irmão genético está por trás de mim, encostado ao meu pai adotivo e ele teve que percorrer todo o orfanato em busca das crianças e eu separei-me deles e fui o primeiro a chegar à rua e vim pelo pior local, eu estava a chegar à rua, tinha o padre do orfanato, estava já cá no lado de fora à espera de que alguém saísse e eu fui o primeiro a sair e a cair nos braços dele e no momento em que caí nos braços dele toda a igreja desabou precisamente o local para onde eu tinha vindo. Portanto, tive sorte, não era a minha hora e... Isso no sismo de 1 de janeiro de 80, sim? No sismo de 1 de janeiro de 1980, sim. Mas, Paulo, tudo isso fez com que aprendesses a lidar com situações de uma forma mais rígida, não é? Lutar sempre, isso também ajudou a aprender a lutar, não é? São momentos como esses que me fortaleceram muito e que me levaram a não ter medo, utilizando aqui uma frase de um grande ómnibus de cor negra deste país, eu não tenho medo do grito dos maus, tenho medo é do silêncio dos bons. Exatamente. Portanto, e o silêncio nunca é a via para onde tu optas, não é? Nunca. Porque entendo que para se mudar o que está mal não é com o silêncio, é fazendo barulho, é fazendo, não desacatos, mas fazendo barulho e utilizando as palavras corretas. Mas, em Portugal, infelizmente, atualmente, o barulho faz-se, mas de uma forma muito, muito, muito incorreta. Estão a destruir o futebol em Portugal. O Porto destruiu o futebol por causa de um penta, sujou o nome do futebol português, e o Benfica agora, por causa de um tetra, que ainda não percebemos se é treta, ou talvez até por um penta, o Benfica não sujou só o nome do futebol português. Mas, como eu disse aqui no último programa do Show de Bola, o Benfica sujou tão bem já o nome de Portugal. Já vamos chegar a esse ponto, dessas tuas opiniões, e temos que aqui focar que são opiniões, não é? Mas que te baseias em aquilo que tu próprio tiveste passado ou tiveste visto com os teus próprios olhos. Vamos recuar um bocadinho. Estavas ao serviço do Lusitânia, na Ilha Terceira, como massagista, pertencias à equipa médica, assim? Da equipa. Portanto, eu iniciei, quando eu jogava futebol, na altura jogava no Barreiro do Porto Gedeu, quando tive a lesão. Aí terminei a prática do desporto como atleta e ingressei na área clínica e na área técnica de treinador. Preferia a área clínica, não porque fosse melhor, mas porque a remuneração monetária era importante e era bastante mais alta. Eu cheguei a oferir como massagista, há alguns momentos cheguei a oferir mais dinheiro do que o próprio trabalho. Estou a falar na parte de quando eu era massagista, não a tempo inteiro, mas em part-time. Depois, as minhas qualidades como massagista foram evidenciadas e o Lusitânia resgatou-me. Estive num primeiro momento no Lusitânia, onde só estive lá dois meses, desentendi-me na altura com o presidente, saí e passado alguns anos, tal, penso eu, passado 14 anos e depois voltei outra vez ao clube, fui chamado ao clube, então, aí numa situação profissional onde vivi momentos muito bons, mas também onde tive momentos muito, muito, muito maus. E esses momentos maus foram o que, eventualmente, deram lugar a um movimento chamado My Name is Fair Play, mas um pouco antes, um pouco depois. Vamos explicar primeiro qual foi o momento mau que acabou por te separar do Lusitânia. O momento mau foi eu, como trabalhador profissional, tinha dois, chegava a ter três meses de ordenados em atraso. E falei com o presidente e disse que não podia ficar naquela situação porque tenho dois filhos, na altura tinha dois filhos e ainda hoje tenho, como é óbvio, dois filhos e que precisava que ele atualizasse os meus salários. Ele disse que não tinha nada a ver com a minha vida, que eu procurasse os meus direitos. Ele disse que não tinha nada, o que ele disse especificamente foi isto, não tenho nada a ver com a tua vida porque eu também quando preciso de dinheiro não te procuro. E eu procurei os meus direitos. Depois acabei por descobrir que também não havia descontos na segurança social e apresentei uma rescisão de contrato de trabalho temporário. E ele aí quando recebeu a carta despedi-me num dia também muito lembrado e infelizmente para este país. Estávamos a preparar para ir para a Madeira quando ele me impediu de acompanhar a equipa no dia 11 de setembro de 2004. E nesse dia, pronto, como procuraste os teus direitos? O que é que foi o desfecho desse processo? Fui posto na rua do departamento clínico nesse dia, inclusive tinha lá o meu computador, não me permitiu que eu trouxesse o computador, ficou tudo apreendido no departamento clínico e tive que procurar um advogado, procurei um advogado, foi o homem mais sério, tirando o meu pai, me criou, foi o homem mais sério que eu conheci até hoje na minha vida. E o doutor Duarte Pinheiro, tenho que fazer referência a ele porque de facto foi um homem um homem grandioso. E avançamos com o processo, com o processo contra o clube, depois ganhei o processo em tribunal, fui obrigado, fui não, eles foram obrigados a fazer a reintegração no posto de trabalho, no momento ao despedimento, eu era o massagista da equipa principal de futebol, após o despedimento e a reintegração imposta pelo tribunal, fizeram a reintegração nas camadas jovens. Logo por aí já começou as dificuldades, depois fizeram uma reintegração desumana, sem mala de massagista, fui impedido de entrar no departamento clínico do clube, me daram a fechadura do departamento clínico do clube para eu não ter acesso a ele, impediram todos os outros massagistas, todos os outros massagistas também foram impedidos de entrar para eu não poder acusar o clube de discriminação para comigo. E depois o meu advogado disse Paulo, para tu recebes o dinheiro com o tribunal, porque ele fez a reintegração, mas não pagou o que o tribunal mandou, obrigou o clube a pagar. E no entanto eu tinha grandes, grandes nomes do futebol português no clube, um deles era o António Simões, era o diretor desportivo do clube na altura. E eu tinha que avançar com um processo contra o clube novamente, portanto uma pinhora. E porque o Luzidane é o meu clube, era o meu clube e é o meu clube de coração, mais que o Sporting, mais que o Sporting, eu disse ao meu advogado, não, eu não vou fazer isso ao meu clube, eu não vou pôr uma pinhora no clube por causa de 7 ou 8 mil euros, não vou fazer isso. E arranquei, eu disse a ele, vou fazer à minha maneira. Eu disse, mas o que é que vais fazer, Paulo? Qual foi a tua maneira? E a minha maneira foi decretei uma greve de fome. Portanto, e a imagem que vamos aqui ver, estás aqui no balneário, isto é o início da tua greve de fome. Isto é antecedente à greve de fome. Isto é a foto que me foi tirada num dos jogos que eu estava a assistir, os jovens, portanto apenas com 6 garrafas de água, com um saco de gelo e sem mala de massagista. Sem a mala, que é o fundamental, isto é como alguém ir fazer uma construção e o pedreiro não ter a colher, nem ter a talocha, quer dizer, eu sem mala de massagista não posso trabalhar. Exato. Isto, esta greve de fome, o que é que foi o desfecho então? A greve de fome era para iniciar no dia 13 de maio de 2005, o qual tenho que agradecer a alguns atletas do clube que enfrentaram o presidente e no dia que era para eu começar a greve de fome juntaram-se a mim num ato de solidariedade e foram até enfrentar a Câmara Municipal de Angra, onde foi decretada essa greve de fome e a greve de fome só não existiu porque o presidente pagou tudo e garantiu a mala de massagista, portanto está aí na internet o Jornal da União, infelizmente hoje já não existe o jornal em papel, mas todo o produto que foi durante esses mais de 100 anos do jornal está disponível na internet e as duas entrevistas que dei para esse jornal aí estão. O Jornal Record também fez anúncio dessa greve de fome e a greve de fome não existiu, acabou por não haver. Com esse dinheiro da greve de fome, peço desculpa, estou um pouco nervoso e baralhado e também por razões da minha vida pessoal, que tens algum conhecimento do que se passa comigo. Portanto, com o dinheiro que ganhei do tribunal, como foi PAC, criei um movimento que era o grande sonho que eu tinha, porque eu assistia tudo, e estou a falar de jovens, assistia a atos de violência, a insultos, a atos de racismo para com outros colegas de cor negra e aí criei o My Name is Fair Play. Tudo isso nos bastidores do futebol e que muitas vezes não sai para o público. Portanto, viste a necessidade de fazer algo para mudar isso, ou dentro das tuas possibilidades, seres uma voz ativa para tentar mudar isso no futebol. Eu não vou dizer que a minha intenção foi para mudar, a minha intenção era para chamar um alerta de que, de facto, o futebol não estava aí pelo bom caminho. E infelizmente, infelizmente, por causa deste movimento tive que emigrar, porque perdi tudo, e hoje está aí, aí está a prova inequívoca de que Portugal perdeu, perdeu já há 13 anos do movimento que foi criado e que foi inclusiva, inicialmente foi apoiado por vários organismos institucionais, e que depois retiraram-me o apoio de um momento para o outro, o apoio até nem era assim muito significativo, eu pagava a alimentação, pagava a estadia nos hotéis ou nas residenciais, a única coisa que me pagaram, pagaram-me duas passagens, foi o que me fizeram, uma delas inclusiva de barco. Este movimento que fez agora 13 anos, mas, Paulo, vamos a ver aqui algumas imagens. Peço desculpa, Ricardo, faz 13 anos, dia 19 de junho, que se aproxima rapidamente. Vai fazer. Temos aqui esta bandeira enormíssima que foi criada com o My Name is Fair Play, e o símbolo oficial deste movimento, que é um golfinho, não é? E isto, o significado desta bandeira, portanto, isto foi utilizado em que forma? Bem, isto foi já em 2006, quando eu fiz, esta bandeira era para ser aberta no estádio do Chelsea, eu tive contactos com o José Mourinho, e esta bandeira era para ser aberta no estádio do Chelsea, numa divulgação do movimento. Muito bem. Acabou por não acontecer, não importa as razões porquê, mas, de qualquer forma, aquela bandeira tem, penso que tem à volta de 6 metros de altura e deste comprido, e foi aberta na Amadora. Não aconteceu com a bandeira no Chelsea, mas aqui está a equipa do Chelsea, não é? O casco de colo do My Name is Fair Play, correto? Foram estes jovens que abriram aquela bandeira na Amadora. Sim. Estes jovens aqui ajudaram-me a abrir a bandeira na Amadora, no jogo Estrela da Amadora Sporting. A bandeira foi aberta totalmente, encheu a bancada. A TVI, que transmitiu o jogo na altura, tem essas imagens, portanto é só solicitarem à TVI. Eles têm essas imagens desse momento. Aqui estás tu com alguns dirigentes da UEFA, sim? Sim, o que está do meu lado direito, portanto é o... eu peço desculpa, não me recordo o nome dele, é o senhor... é Michael Ence e é o presidente das ligas europeias. O senhor que está ao meu lado esquerdo é o senhor Evangelista, que é o presidente do Sindicato dos Jogadores. Neste dia, isto foi um convite, tive a honra de ser o único terceirense, portanto esta foto é de um seminário que houve, que o Santa Clara organizou e tive a honra de ser o único terceirense convidado e a estar neste evento. Isto é uma forma de legitimizar o facto que existia este movimento, My Name is Fair Play. Eu fui lá, portanto eu fui lá, fui convidado ao movimento, passei, foi mais pela fala porque não levei nada, nada alusivo ao movimento. A restrição era essa, eu era convidado para lá estar, para ter os contactos com as pessoas, tentar transmitir às pessoas a ideia do movimento, porque é que o movimento foi criado, mas acabei só porque como veis ali está, soltou de fato e gravata e não... Houve aqui outra imagem... Eu vi, eu vi. Uma figura destacável, não é, no futebol. Esta imagem conta-nos o quê? Bem, isto foi a grande divulgação do movimento no ano de 2005, um mês depois de ser criado. Isto penso que é o dia, este dia aqui é o dia 16, 16 de junho de 2005, isto é no Hotel Ritz em Lisboa, onde o Mourinho recebeu, a mim e as duas pessoas que me acompanham foram comigo para Lisboa, paguei-lhes tudo para eles me ajudarem a colocar as tarjas no Estádio da Luz, porque o jogo, esse jogo foi o jogo Benfica-Célcia. E aqui lhes são ofertas que o Mourinho tem debaixo do braço, portanto tem um quadro debaixo do braço, tem esta bandeira aqui, a bandeira do movimento. Sim, sim. Esta bandeira, a bandeira que me acompanhou para todo o lado, está suja porque nunca foi lavada. A intenção era esta. Olha, está ao contrário, está ao contrário. Isso mesmo, pronto. My name is fair play. Esta é a bandeira do movimento, e para quem quiser mais informações há o website que é mynamesfairplay.com. Sim. E outra bandeira que tens aí, Paulo, essa... Esta bandeira foi precisamente a bandeira que entrou em campo com as velhas glórias do Lusitânia. Foi numa homenagem a um antigo jogador do Lusitânia, que por acaso foi o meu treinador, João Gabriel, falecido. O Lusitânia decidiu o homenageal. E esta bandeira entrou em campo pela mão dos capitães das equipas das velhas glórias do Lusitânia. Depois tive que mudar toda a estrutura, a ideia inicial foi esta, mas depois tive que tirar tudo isto pela simples razão de que havia aqui direitos de autor, FIFA, que não os tinha, mas como veem já o Golfinho, o Golfinho fazia parte da ideia do movimento. E porquê o Golfinho? Porque este movimento não era apropriado para pessoas, para ruaceiros. Este era um movimento, a ideia do movimento era ser introduzido nas escolas e começar a partir de baixo, a fomentação ao desportivismo. Foi a razão pela qual escolhi o Golfinho, porque é um, talvez, não o primeiro, mas talvez é um dos, é certeza, um dos animais mais dóceis e um dos animais mais apreciados pelas crianças. O que é que acontece nos Açores com este movimento, e como mencionaste há pouco, que acabou por editar a tua vinda para os Estados Unidos? O que aconteceu foi que, após gastar quase 30 mil euros, e depois de ter percebido que fui enganado, não importa aqui referir nomes, inclusive enviei uma carta, um documento do movimento a solicitar o apoio ao Governo Regional dos Açores, na altura presidido por Carlos César, em que tem esse documento, o documento está no website, a resposta do Governo Regional dos Açores disse que o fair play não se engloba nas políticas de apoio ao desporto na região. Está lá o documento, para quem quiser verificar, tem lá outro documento, um documento de... Não necessariamente o movimento, mas o fair play em si. O fair play, não o movimento My Name is Fair Play. O fair play para o Governo Regional dos Açores não se engloba nas políticas de apoio ao desporto da região. Quando eu disse isso a Pinto da Costa, também fui recebido pelo Pinto da Costa, ele disse algo que eu não posso de facto aqui dizer o que é que ele disse, mas de facto ficou indignado pelo Governo Regional dos Açores não ter dado apoio. A foto está no website, portanto tem lá a foto com vários jogadores do Benfica, com vários jogadores do Sporting, a foto com o José Mourinho, a foto com o Pinto da Costa e com outras grandes personalidades. Portanto eu cheguei bem alto, inclusive fui recebido no Palácio de São Bento, onde também tem lá um documento de agradecimento do ex-primeiro-ministro José Sócrates, um agradecimento que faz ao movimento pelas ofertas que eu fui levar a ele e dar-lhe o conhecimento desse mesmo movimento. Também depois acabou por não mover uma palha em favor desse movimento e hoje é a personalidade que todos nós conhecemos. Mas há um momento marcante junto à Assembleia da República, não é isso que eventualmente... Sim, há um protesto, exceto os momentos, não me aconteceu nada nesse dia, não tive assim grandes problemas com a polícia nem com as pessoas, mas fiz um protesto, um protesto duro, não insultei, o lema do movimento é esse mesmo, stop insult, porque eu pressuponho que através, parando o insulto, é parar a violência física. E de facto fiz-lhes ver que eles estavam mal, fiz-lhes ver que o movimento, que eu não era doido, porque começou a vir a carga de que eu de facto estava doido, estava maluco, não. Mas depois tive outros momentos muito mais graves, aí sim fui detido, nunca fui preso, mas fui detido algumas vezes em ângara do heroísmo. Uma delas cheguei mesmo a ser algemado em frente à Câmara, onde eu iria iniciar uma greve de fome pelos meus direitos como trabalhador e pelo meu brilho profissional. E foi nesse momento que decides que já não podias estar mais na tua terra? Foi, não foi, não foi, eu decidi que não podia lá mais estar, não pelo facto de, do movimento não ter apoio deles, eu decidi não lá mais estar, porque depois entretanto comecei a bater e a procurar trabalho, porque entretanto saí do Lusitânia, cheguei a um acordo com o Presidente, porque estava sempre a ser pressionado, na tentativa de eu meter o pé na poça e me despedirem com justa causa, e eu cheguei a um acordo com o Presidente, saí e depois, quando comecei a procurar trabalho, em todas as portas que eu bati, as portas fechavam-se. E aí, porque não ter dinheiro já, não tinha dinheiro e não tinha qualquer capacidade de poder estar, tive que emigrar, tive que vir por aí abaixo, sozinho, deixei dois filhos, na altura... Ainda jovens, na altura... Na altura o meu filho tinha nove, minha filha tinha onze, e foi duro, foi duro, mas há um momento para mim que foi o momento mais marcante que eu tive em todo este movimento, que foi o concretizar o sonho a um jovem tetraplégico, Ricardo Ribeiro, a qual eu chamo My Best Friend, o grande sonho dele era ver o seu grande benfico ao vivo. E quando eu estava, nessa mesma noite em que aparece a foto da divulgação do movimento no jogo Entre as Velhas Glórias, nessa mesma noite, eu estava no parque onde iria acontecer os... onde iria acontecer os concertos, e estava a divulgar o movimento, a entregar papéis às pessoas, e via as pessoas, virava às costas, quando ia para outras pessoas, as pessoas atiravam o papel para o chão, o gajo está doido, o Almeida está doido, o Paulo Borges pôs-lhe o doido, o gajo está mesmo maluco, pá, esse gajo tem que ser internado, aí... E aí, de repente, este jovem chama-me, eu passei por ele, não foi por mal, eu estava tão... eu estava tão lixado da cabeça, que não... pá, se as pessoas normais não me estavam a atender, como é que um tetraplégico ia me atender? Ele chamou para mim, eu fui junto dele, ele disse, o que é isso? e disse, opa, isto é um movimento, um movimento My Name is Fair Place, help stop the fear, para parar com a violência no desporto, e com o racismo, e com o insulto, mas o cartaz tinha lá todos diferentes, todos iguais, e isto chamou-lhe a atenção, e ele virou-se e disse, você tem aqui uma grande ideia. Depois de uma conversa, comecei a conversar com ele, a conversar, apresentei-me, ele apresentou-se, e tal, como é que ele tinha tido o acidente, ele contou-me, e depois perguntei-lhe, Ricardo, eu sei que, de facto, pronto, o teu grande sonho é sair dessa cadeira, mas, havendo a impossibilidade de tu saís imediatamente dessa cadeira, qual era o teu grande sonho? Ele disse, Paulo, eu não sei quantos anos ainda tenho de vida, porque ele tem muitos problemas, como é óbvio, tetraplégico, portanto, é uma pessoa com muitos problemas, principalmente ainda tem agálias e tem muitos problemas de saúde. E ele disse, Paulo, de facto, esse era o meu sonho, era sair da cadeira, mas não podendo esse, gostava de ver o meu bem-fica ao vivo. E eu disse, eu prometo-te, um dia vou-te levar ao Estádio da Luz. E ele virou-se para mim e disse, pá, você não prometa aquilo que não pode cumprir, estou farto de promessas, estou farto de promessas, já me dei em todo lado, para pelo menos meterem rampas na cidade da praia, porque eu vivo na cidade da praia, meterem rampas para eu poder circular de outra forma e com maior seguridade. E eu estou cansado de promessas. E disse, não, eu sou diferente de Ricardo. E passado um mês, eu coloquei o Ricardo dentro do Estádio da Luz, a assistir ao seu bem-fica. Foi um dos momentos mais marcantes para mim, porque eu estava ali ao lado dele, os outros dois foram para junto do Ralvado colocar as faixas e ficaram para lá. Eu fiquei o jogo todo junto ao Ricardo e ver o Ricardo, a emoção com que ele, ele inclusive a fazia com as mãos assim nos ouvidos para tentar ver se ouvia melhor o barulho, o som dos fãs, tudo, pá, é inexplicável, eu não consigo transmitir em palavras aquilo que eu assisti ao vivo. E depois, pá, depois foi um massacre total, cheguei a este país, todos nós temos a nossa história, aqui está um pouco na minha história, mas todos nós sofremos, eu sei que toda a gente sofre, mas há duas pessoas que não posso esquecer nesse país e que espero que nenhuma delas me deixe cair. Uma é o meu anjo, o Sr. Vitor Santos. Foi ele que me foi buscar ao aeroporto quando eu, depois de ter sofrido muito, muito, muito na Flórida, passei fome, comi do lixo, dormi num armazém, foi ele que me atendeu ao telefone e que me foi buscar ao aeroporto sem me conhecer de parte nenhuma, quando eu fiz a transição da Flórida, ao fim de três anos e meio, fiz a transição da Flórida para a costa leste. E o outro é aquele que eu chamo o meu Deus, o Sr. António Frias. Espero que um desses homens nunca me deixe cair e espero que eles tenham, eu espero que eles consigam fazer por mim aquilo que eu algum dia já fiz por alguém deles. Muito bem. Paulo, e essa história é certamente uma história bastante emotiva para teres que aqui contar, mas temos uma boa ideia daquilo que passaste e de tudo o que fizeste com esse movimento. O movimento terminou, de certa forma, nos Açores, mas dentro de ti essa chama nunca se apagou, sempre tiveste a vontade de haver o Fair Play. Agora, chegando ao fim da nossa conversa, tu preparaste um comunicado, um comunicado que, por outras vias, vem reatar essa chama para o grande público daquilo que é o My Name is Fair Play, mas desta vez deste lado do Atlântico, sim? Sim. E o que é que pretendes fazer? O que é que será o teu objetivo, o grande objetivo agora com o My Name is Fair Play? O meu grande objetivo neste momento é, de facto, o que me levou, porque isto esteve adormecido, mas quem pensou que isto tinha morrido enganou-se. Eu não sou o homem de desistir, eu sou um homem lutador e luto por causas justas, muitas das vezes perco e tenho perdido por lutar por essas causas, mas eu não viro a cara à luta e não é o primeiro que me derruba. O objetivo disto é por causa do que se está a passar em Portugal neste momento. Basta. Acabou. Isto é o fim da linha. Acabou. Vá-se embora, Vieira, por favor. Vá-se embora. Não estrago mais o futebol onde eu fui criado, onde eu cresci como homem e como atleta. Não estrago mais o futebol, por favor. Vá-se embora. Se eu não tenho capacidade para o fazer, se não tem vergonha na cara, eu peço às grandes personalidades do Benfica, Simões, Humberto Coelho, Tony, Álvaro, alguns destes sabem e conhecem o My Name is Fair Play. Peço a vós que atire com esta gente para fora do futebol. O Benfica, por eu gostar e amar o meu Sporting e o meu Lusitânia, eu não tenho que odiar o Benfica. O Benfica não merece isto. O grande Benfica das vitórias internacionais não merece isso, das vitórias dentro das quatro linhas. Esta gente tem que ser banida. E faço um apelo ao Presidente da República. Meu amigo Presidente, Marcelo, vamos arregaçar mangas. Se os têm muitos, tu tens um exército. Vamos para a rua. Vamos fazer o 25 de Abril de futebol, do desporto. Mas não vamos permitir mais a esta gente. O futebol e o desporto não têm mais lugar para arruaceiros, para gente dessa, para assassinos. Esta gente tem que ser banida do futebol de vez. Não podem lá mais estar. Eu faço-te o apelo, por favor, Presidente, e deixe-te selfies, guarde-as para quando cá estiver no dia 10 de Junho, que nós cá estaremos com muito respeito e com muita saudade para tirar milhares de selfies consigo. Um abraço deste outro lado do Atlântico, das águas frias do Atlântico Norte. E que o meu país, que me faça esse favor, acabem com esta violência verbal, física e de todas as formas. Porque vocês têm um português que foi visionário há 13 anos atrás e todos me enganaram. Todos me viraram as costas. Mas eu não sou doido. Eu sou um lutador. E para lá continuo. Até que a voz me doa. Paulo, muito obrigado. A mensagem aqui, a tua voz, clara, daquilo que tu gostarias de ver mudar, mudar esta injustiça que tu vês no futebol. Obrigado, Paulo. Muita sorte. Tudo bom para ti. Até segunda-feira, hein? Até segunda-feira no Show de Bola. Um grande aperto. Não para ti. Obrigado por favor, Ricardo. Esteja à vontade. E a ti te devo muito também. Muito obrigado. Por favor, não me deves absolutamente nada, Paulo. Estamos aqui, é para dar voz a quem vê essa necessidade de ter que falar. Meus amigos, assim chega ao fim a nossa Hora Quente desta noite. Voltaremos amanhã com mais uma Hora Quente. Mas não se esqueçam já a seguir Boa Nova da Vida com o Padre Gastão Leibar. Boa noite e até amanhã, se te estiverem. Boa noite e até amanhã.